E quem é? Senhor Júlio Faustino? Quem é? Aqui é do plano espiritual. O senhor foi contemplado com uma prorrogação. Parabéns! Como é que você conseguiu o meu número? Plano espiritual, seu Júlio. O nosso cadastro tá sempre atualizado. Eu ganhei o quê? Uma prorrogação. Parabéns! De acordo com o seu planejamento reencarnatório, o senhor desencarnaria aos 65 anos. Mas de acordo com as suas últimas atitudes, o senhor ganhou umas 10 anos inteirinhos na Terra. Nossa, que bom. Eu nem lembro de ter feito nada de bom aí pra merecer isso, mas eu devo ter feito, né? Não exatamente, seu Júlio. Não admiro o senhor não lembrar. É porque o senhor não fez mesmo. Na verdade, foram péssimas atitudes. E o senhor não conseguiria espiar tudo até os seus 65 anos. Podia ser na próxima vida? Podia. Mas eu trago boas notícias. O seu mentor conseguiu pro senhor espiar tudo nessa vida ainda. Pensa comigo. O que são 40 anos de suplício terrível diante de uma vida inteira de dor e sofrimento? 40 anos de suplício terrível? 38. Desculpa, eu o arredondei. E você ainda me dá os parabéns? Sim, claro. Poder espiar os nossos erros é um jeito de aprender e evoluir. O senhor não me lembra de ter feito algo tão grave assim que vai merecer 38 anos de sofrimento. Eu diria que o senhor tá no lucro. Se o senhor conseguir espiar tudo em 38 anos, olha, será o seu recorde. É que o senhor é meio lento pra aprender as coisas, né? O que eu fiz, garota? Vamos pegar os últimos meses? O senhor, no meio da quarentena, não liberou a sua empregada doméstica do trabalho. Claro que eu liberei. Se ela não quisesse vir, não precisava vir. Eu falei pra ela. Ela tá vindo porque ela quer. Mas o senhor não continuaria pagando nem mesmo parte do salário dela. No caso, ela tá indo porque precisa. Ela não teve outra escolha, não é mesmo? Mas eu vou pagar por um serviço que não tá sendo prestado. É justo isso? O senhor, no caso, não iria pagar por um serviço. Iria pagar por uma pessoa e sua família. Um dinheiro que o senhor já gasta todo mês e que não faria falta. Claro que faria. Eu ia ter que contratar outra pessoa pra fazer o trabalho que ela não ia estar fazendo aqui. Senhor Júlio, o senhor tá em quarentena. Tá em casa. Não seria um sacrifício muito grande assim? O senhor mesmo cuidar dos afazeres domésticos junto com a sua família. As suas mãozinhas não iriam cair. Tá, tá bom. Mas olha só, ela tá ótima de saúde. Até porque ela não é grupo de risco. Mas ela pegou o vírus. E ela nem sabe porque ela não teve os sintomas. Mas com isso ela transmitiu pra mãe dela, dona Maria da Conceição. Que inclusive desencarnou essa semana. E ela não transmitiu só pra mãe dela, não. No trajeto até a sua casa, ela transmitiu pra mais quatro pessoas desconhecidas. Que transmitiu pra mais 33 pessoas. Que com isso transmitiram pra mais 145 pessoas. Que por consequência transmitiram... Tá, 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 minha filha. Tá bom. Eu já entendi. Então, senhor Júlio, graças a sua decisão de não liberar a sua funcionária, lhe garantindo pelo menos metade do salário dela, o senhor é responsável pelo desencarne de 15 pessoas. Ops. É. Atualizando 16. Não, não. 17. Ô, peraí, peraí, mas a culpa também é dela, né? Por que ela não usou máscara? Ela usou, senhor Júlio. Mas em algum momento, em três meses, andando de ônibus pra lá e pra cá, de segunda, sexta, ela encostou sem querer a mão no olho. Aí, aí, tá vendo? Quem enfiou a mão no olho foi ela. Então a responsabilidade também é dela. Quer dizer, só eu vou me ferrar? Não vai acontecer nada com ela, não? É. Ela também vai ter problemas, senhor Júlio. Mas, no caso, o problema dela não é expiação. É prova. Prova de gratidão. O senhor vai falir, seu Júlio, e com isso o senhor vai enlouquecer. Sua família, com a distância que vocês permitiram que crescesse entre vocês, vai aos poucos lhe abandonando numa instituição. Cecília tá há muitos anos com o senhor, não é? Tá, já tem uns 15 anos, pelo menos. Ela tem muita afeição pelo senhor. Ela é muito grata. E sem pensar nas consequências, ela vai levar o senhor pra casa dela pra cuidar. Mesmo já cuidando de quatro filhos e dois netos sozinha. Numa sociedade em que as portas nunca se abriram pra ela facilmente por conta da cor da pele que ela reencarnou. O que é um absurdo, o senhor não acha? Mas nós não somos todos iguais, minha filha. Do plano espiritual, sim. Mas aí na sociedade que vocês criaram, estão todos iguais? As portas se abrem igualmente pra todos. As poucas portas que se abriram pra Cecília foram com muito suor do seu rosto. Suor esse que às vezes escorre no olho. Às vezes tem que secar. Às vezes com a mão. O plano espiritual não vai te ligar. A sua consciência, sim. Todos os dias. Até amanhã. O plano espiritual não vai te ligar. A sua consciência, sim. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto